Música Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem pódio de chegado, beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu estou derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, ah, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão A caridade de quem me detesta Tua piscina tá cheia de dados Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, não, não para Eu não tenho data para comemorar As vezes os meus dias são de bar em bar Procurando uma agulha no baleiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Me chamam de ladrão, de preto, maconheiro Transformam o país inteiro num Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de dados Suas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, 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 não para Obrigado